Alô, alô, meus amigos, boa noite. Raílton e suas caminhadas. Vou ir para casa e voltei. Passei um pouquinho de ônibus e vou ali conhecer um outro terminal de ônibus. Logo mais eu volto para casa. Olha que gostoso, que chique, chique. Viajar nos ônibus de Curitiba. Já estou com saudade de Brasília. Avenida da capital de Curitiba, no estado do Paraná. Não sei o nome dela. E mais uma caminhada. Estou chegando. Terminal Campo Cumprido. Lá vai, Raílton. Terminal Campo Cumprido. Olha só que beleza. É um luxo andar de ônibus em Curitiba. Não é para qualquer um, não. Aqui é mais para Raílton, que não tem automóvel. Terminal de ônibus. Campo Cumprido. Que maravilha, meus amigos. Coisa linda. Todos os terminais são lindos. Aqui de Curitiba. Aham. Aham. Agora deu para eu ver melhor. Aham. Lá vai ele. Terminal de ônibus. Campo Cumprido. Na frente, tem estes lindos prédios. E a imagem não está boa. Ah, que pena. Dá dó, seu doutor. Aqui a imagem não é legal. Não está legal. Não está legal. Não está legal. Tchau, tchau. Itinerário. O terminal de ônibus de campo comprido é muito comprido. Olha, eu vim de lá. Estou aqui. E continua pra lá, ó. Estou no outro lado. Está a mesma plataforma. Não mudei de plataforma, não. Interbairro. Muito comprida. Olha, esta plataforma, este terminal muito comprido. E tem um lá de lá. Daqui a pouquinho, vou para o lado de lá. Lua Lina. Linda, como sempre. Há milhões de anos. Linda. E lá vem mais. E lá vem outro. E esse quase me beija. Que legal. Vai dar uma rezinha. Que beleza. Que legal. Que legal. Que legal. Que legal. de smartphone, celular inteligente, tô gostando, gostando não, coloco de uma forma e ele muda para outra. Celular tem que ser obediente, senão não é smartphone, não é celular inteligente, tá pior do que eu, pior do que a minha inteligência. O verdinho, palmeirinha, palmeiras, para quem gosta do palmeiro. E o outro continua parado lá. Creio que aquele ali é o meu, mas não vou agora não. E eu quero ir para o lado de lá, só que eu tenho que passar por debaixo do chão. Vou passar por debaixo do chão, para caminhar para o outro lado. A caminhada de Railton. Virdão chegando, amarelão e vermelhão saindo. E eu vou por aqui. Eu vou passar por baixo do chão agora. Ao outro lado. Railton em suas caminhadas. E Railton está com a garganta, a voz um pouco ruim. Porque o vizinho quer me matar com a fumaça do cigarro dele. E sai do quarto dele e entra no meu. Eu vim daquele lado. Eu vim daquele lado. Para aqui. E vou subir esta escada. Chegando ao outro lado. Estou no outro lado. Um amarelão. Aliás, este aqui é laranja. Um laranja parado aqui. Esperando passageiros, companheiros para seguir viagem. Que lindo. O Palmeirense no outro lado. O Palmeirense no outro lado. Os prédios novamente. Estação muito extensa. E segue para lá. Está chegando mais um Palmeirense aí. O Palmeirense no outro lado. O Palmeirense no outro lado. Internet nas estações. Não falta. Pois meus amigos. E eu vou terminar aqui. Eu preciso olhar no Google Qual é o ônibus Para eu voltar Para casa Casa provisória Onde estou hospedado Desejo tudo de bom a todos Paz, saúde, sucesso E vida eterna Em nome de Exu Armachia Que é o Senhor Jesus Cristo Que não há salvação em nenhum outro Abração Outra vez Do amigo Railton Fui Pois meus amigos Já esquecendo De confirmar Aqui a estação de ônibus Campo cumprido Abração a todos Até breve Fui Tchau 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 Tchau